O Red Bull Bragantino contratou um jogador campeão da Libertadores. É, o Renan, ele vai jogar agora pelo Red Bull Bragantino. Olá pessoas, aqui mais um vídeo de Petiana, hoje pra falar sobre o Renan, nova contratação do Bragantino, zagueiro que vem do Palmeiras, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores da Oregon, da Fatech, da Farma Sousa e da RV, Sistema de Segurança. Aí você tá vendo o Renan, zagueiro campeão da Libertadores, ele também pode jogar como lateral esquerdo, tem 19 anos, Itapevica, em outro, 1,84m, tem uma boa altura e 69kg. Ele começa na base do Palmeiras lá desde os 13 anos, então ele é inteiramente base Palmeiras. No Bragantino ele chega pra reforçar a defesa, né, o Bragantino traz ele por empréstimo, o Bragantino queria um empréstimo com opção de compra no final do empréstimo, mas não conseguiu, então ele vai ficar até o final desse ano e depois pode até haver negociações, o Bragantino pode tentar contratar ele, mas não tá igual o caso do Natan, por exemplo, que era um jogador que veio e se ele jogasse um determinado número de jogos, o Bragantino era obrigado a comprar. No caso do Renan, não é assim, ele continua com vínculo com o Palmeiras até 2025. O jogador chega pra ser a solução na defesa, que perdeu o Fabrício Bruno, então tava precisando de outros zagueiros, já que o Realpe, o Aydar e outros jogadores da função não tem ainda o nível suficiente pra ser titulares em Série A e o Natan acaba sendo o titular, mas precisa de mais jogadores, né, temporada longa, muitos jogos, é importante ter ele. Ele é um zagueiro com boa construção e canhoto, igual o Natan, Natan também tem uma boa construção e também é canhoto, ele vai disputar a posição principalmente com ele. Ele pode jogar também na lateral esquerda, jogou algumas vezes lá na base e também no profissional do Palmeiras. Pelo Palmeiras ele teve aparição na base junto na turma do Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, toda essa turma que foi muito campeã, né. Então ele foi campeão paulista sub-15, ele foi campeão paulista sub-17, Supercopa do Brasil sub-17, Copa do Brasil sub-17, Copa do Mundo sub-17, ele foi convocado pra seleção e foi campeão desse Mundial. Esse Mundial tinha outros jogadores do Palmeiras também. Daí ele foi campeão paulista agora pelo time profissional em 2002, 2022, né, agora. Ele foi campeão da Recopa Sul-Americana também agora em 2022, além de ganhar duas Libertadores, a de 2020 e 21 e a Copa do Brasil de 2020. E nessas Libertadores também ele teve vários jogos importantes que ele jogou, né, então é um jogador que tem bastante, uma carreira curta, mas com bastante desafios, né. Aqui ele subiu pro profissional em 2020, onde fez 11 jogos, ali naquele tempo ele teve um jogo de Libertadores e depois na outra ele teve oito, né, então ele participou de boa parte da competição, marcou até gol, né, no primeiro jogo do Palmeiras na Libertadores de 2021. Então 2021-22 é a temporada em que ele mais joga, tem 41 jogos. E agora, desse ano, ele só tem dois jogos, né, então ele perdeu espaço no Palmeiras e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como ele joga, ou como ele jogava no Palmeiras? No time do Abel, dá pra ver que ele usava bastante o lado defensivo do campo e esquerdo. Aqui dá pra ver que ele fica muito do lado esquerdo, porque ou ele era o terceiro zagueiro pela esquerda, né, um time jogando com três zagueiros, diante cinco ele mais pela esquerda, ou ele jogava como um zagueiro por dentro, num 4-4-2, mais pra esquerda, ou como lateral esquerdo mesmo num 4-4-2. 4-4-2 não, né, linha de quatro, né, melhor dizendo. Então ele jogava bastante pelo lado esquerdo, por ele ser ganhoto, por ter velocidade, então ele ia acabar usando bastante aquele setor do campo. Esse mapa de calor é do BR-21 pelo Sofscore. Aqui, estatísticas, né, dá pra ver que ele tem uma oscilação ali perto de agosto e novembro, que também é o período que ele mais joga, então ele tá correndo risco de ter maiores oscilações, mas ele tem uma boa média, vai, ele termina com 6.9, que é uma boa média pra um zagueiro. Na questão dos passes, ele tem 59 passes em média por jogo, claro que isso varia de acordo com o jogo e com o time que ele joga, né, no Bragantino pode ser diferente, mas era essa que ele tinha. Ele tinha 38 passes por jogo, acertava 85%, uma boa média. No campo de defesa, 90% de acerto, 23 passes. No campo de ataque, 14 passes e 76% de aproveitamento. Em bolas longas, 3,5, não são tantas assim, mas ele acerta até aqui razoavelmente bem, que 55%. Na defesa, interceptações 1.3, desarmes 2.3, são bons números nos dois esquisitos. Ele é driblado mais ou menos uma vez por jogo, esse já não é tão bom. Cortes 2.8, é bastante também, faltas 1.5, até que é pouca pra ser um jogador de defesa. Duelos vencidos, 5, ele ganha a maioria deles, o que é bom. Duelos aéreos, 1.7, 63%, também é bom. Outras características do jogo dele, né, outras estatísticas. Perda da posse, acho que esse é o pior dado que a gente pode ver dele, que é 8.6. Perder em média 8.6 vezes a posse é um número ruim, porque ele joga perto do gol, né, então se ele perde a bola lá, pode gerar alguma chance pro adversário. Chute-se a gol, média de 1, não chuta muito, até porque você é jogador de defesa. Passes-chave, né, uns passes mais decisivos pra finalização, 0.3. Também tem a ver por ser defensivo. E drible 0.3, 55% de aproveitamento. Agora vamos ver ele jogando, né, aqui eu separei divididas, e eu acho que ele é muito bom no 1 contra 1. Dá pra ver como ele lê bem os movimentos em que o adversário vai fazer, e consegue interceptar e roubar a bola. Isso olhando lá atrás, aqueles bons números que ele tinha de desarmes e interceptações, dá pra ver aqui. Por quê, né, ele consegue ter uma boa leitura do movimento que o adversário vai fazer, e consegue roubar a bola dele. Aqui também, contra o Atlético Mineiro, numa semifinal de Libertadores, ele fazendo boas coberturas aqui de posicionamento, né, não é cobertura, né, é divididas num contra 1, e dá pra ver o quanto ele consegue ser importante nesse tipo de jogada. Acho que isso vai ser bem importante no jogo dele, e o Bragantino traz muito ele por ele ser bom nesse tipo de jogada. Outra característica no jogo dele é velocidade. Ele até por jogar de lateral, ele tem uma boa velocidade, o que ajuda na hora de fazer coberturas, seja pra chegar na frente de um atacante, muito bem, ou como ele consegue ser rápido. Outra característica dele, e algo que praticamente todos os zagueiros do Bragantino tem que ter, é a boa saída de bola. Ele tem uma saída de bola interessante, não é a saída de bola do Léo Ortiz, não é, mas é uma saída que não compromete, ele consegue se organizar bem, consegue dar alguns passes mais pra frente como esse, então ele consegue ter essa capacidade de iniciar o jogo, coisa que o Bragantino precisa, porque joga assim. As vezes é de espaço e ida pro Bragantino. Ele acabou perdendo espaço, porque o Palmeiras contratou o Jailson e o Murilo, dois zagueiros, um deles nem é zagueiro, né, o Jailson que é volante e o Murilo que é zagueiro, mais experientes, que são melhores do que ele hoje, pelo menos na avaliação do Palmeiras. E ele perdeu espaço, né, até o Jailson que é volante tem jogado de zagueiro, e ele não, por isso ele só tem dois jogos na temporada. E ele também, o time passou a usar menos três zagueiros, então quando você tá usando dois, ele acaba ficando um pouco atrás, né, ainda tem o Luan, tem o Gustavo Gomes, outros jogadores pra posição, ele acabou perdendo espaço. Eu acho que isso atrapalhou um pouco o foco dele e até a motivação dele, então até por isso pode ser um bom caminho ele acabar vindo pro Bragantino e voltar a jogar mais e voltar a ter um foco maior e tudo, lembrando que ele tem 19 anos, ainda tem muito que evoluir. Aqui, uma jogada que tem a ver com uma coisa que eu falei dele, que é o problema pra perder um pouco a posse de bola, né. Essa é uma jogada que gerou bastante crítica da torcida palmeirense e também uma avaliação ruim da comissão técnica, que é uma bola que estava aparentemente segura, ele perde, a bola acaba sobrando ali pro São Bernardo, o São Bernardo marca gol. Aqui a comparação dele com outros jogadores do Bragantino, a tabela dele de notas, que eu já tinha mostrado antes, agora eu comparei ela com o do Natan e dá quase que um empate, né, 96.92 e 6.93, o Natan um pontinho, né, um pontinho não, 0,01 pontinho na frente, né, então ele acaba tendo uma vantagem um pouquinho em relação ao Renan, mas eu acho que a principal vantagem tá no final, né. Se você olhar aqui o período de fevereiro, março e abril, ele tem uma média acima do 7, né, então eu acho que isso é muito bom pro Natan, tudo bem, jogando o Campeonato Paulista, mas acho que prova que ele chega, por mais que o Renan seja um bom zagueiro, acho que ele foi mais testado, talvez esteja até acima do Natan, mas o Natan tá indo bem, o Natan tá no Bragantino já há mais tempo, já conhece mais o Ortiz, então eu acho que o Natan vai seguir, ser titular, até por um bom tempo. O que pode acontecer é o Renan entrar bem e acabar roubando a posição, ou por acaso em algum jogo ou outro, o Natan não joga entre o Renan, mas eu acho que vai ser uma boa disputa aí, mais um com o outro, porque não só o Ortiz é melhor, como o Ortiz é destro, né. Aqui você pode ver o Ortiz com a média dele tá sempre mais de 7, né, nesse momento tá 7.7, uma nota muito alta pro zagueiro, e o Léo Ortiz é um dos principais zagueiros do Brasil, então o Ortiz vai se titular, resta saber quem vai ser o reserva da posição, acho que chega o Renan, mas depois eles podem disputar a posição pra ver quem assume esse lugar no time titular ao lado do Léo Ortiz, que é um dos melhores do país. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o Renan, o zagueiro que o Bragantino contratou, se você gostou do vídeo dá uma curtida, se você não gostou também dá um dislike, tá valendo, manda esse vídeo pros seus amigos que torcem pro Bragantino, ou pra alguém que quer conhecer mais sobre o Renan, a gente tem aqui o canal DP Channel, essa é a parte do RS Análises, eu sou Rodrigo Seixas e toda segunda-feira eu falo de algum assunto que tenha a ver com essa parte mais de análise do Bragantino, nas quintas-feiras eu e o Diego a gente faz um giro da semana, a gente comenta as principais notícias, os jogos, contratações e fala sobre o Red Bull Bragantino. Então é isso, a gente volta na quinta-feira aqui no canal, eu volto na próxima segunda-feira com mais um RS Análises. Valeu!